E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like nos vídeos, seu comentário que vamos responder a sua pergunta. Hoje no vídeo vamos mostrar o veículo que a Dumb Miniaturas adquiriu para a gente ir em eventos e expor nosso trabalho. Então fica ligado no vídeo. E aí galera, agora eu vou mostrar para vocês o veículo que a Dumb Miniaturas adquiriu para ir em eventos. Ela é uma Saveiro G6 2014-2015, modelo CS Trendline motor 1.6 flex. Olha, eu vou dizer, é um veículo muito bom e muito top. Era o meu sonho ter uma Saveiro. Ela é um modelo seco por fora, mas top de linha por dentro. Ela veio sem milha, sem retrovisor da cor do veículo com seta, veio com aro de ferro com calota e as maçanetas na cor do veículo. Agora eu vou mostrar para vocês como ela é por dentro. Por dentro ela é completa, só faltou o banco de couro. Ela veio com retrovisores elétricos, vidro elétrico interface, direção hidráulica, computador de bordo, controle de som no volante e rádio original. Como vocês podem ver, ela veio bem completa. Rádio original, ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo. E o painel é o mais top, né? Com velocímetro digital, aqui tu pode controlar a velocidade média, distância percorrida, autonomia, pode controlar o som, rádio, as configurações. E o melhor, está novinha, com 31 mil quilômetros. Completa, completinha mesmo por dentro. Só faltou um banco de couro. Este carro está zerado, zerado, zerado. A lataria dele está inteira. Ela veio também com a lona marítima e a caçamba, acho que nunca, nunca, nunca carregou peso. Está zerada, zerada, zerada. Como um estepe que nunca rodou. Agora, fique um pouco mais com as imagens desse veículo que a Dub Miniaturas adquiriu. Valeu, galera. E tamo junto. E aí Uh-huh So seductive I take you to the candy shop I let you lick the lollipop Oh hey girl, don't you stop Keep going till you hit the spot I'll take you to the candy shop I wanna taste the water I got I'll have you spending all you got Keep going till you hit the spot I take you to the candy shop Candy shop, candy shop, candy shop I take you to the candy shop Candy shop Candy shop I take you to the candy shop Candy shop Candy shop Keep going till you hit the spot I'll see you next time Bye Bye Behind the 경찰 Draw Obrigado.